Olá, criança! Tudo bem com você? Eu estou aqui para mais uma videoaula. Hoje, na disciplina de língua portuguesa, vamos realizar uma revisão sobre o assunto tonicidade. Isso mesmo, criança! As palavras com mais de duas sílabas apresentará uma sílaba com maior intensidade, ou seja, o som será mais forte do que as outras sílabas. Para identificar a tonicidade em uma palavra, precisamos observar o som mais forte. Cada palavra tem um som mais forte, criança. Observe as palavras. Exatidão. Flexível. Observe que a palavra exatidão, a sílaba tônica está no som mais forte. Podemos separar as sílabas também. Observe. Exatidão. E, tracinho. Zá, tracinho. Ti, tracinho. Dá, tracinho. Ó, exatidão. Certo, criança? Então, a sílaba mais forte está no D, na letra D com a vogal A. Dá. Na palavra flexível. Vamos lá. Na palavra flexível, nós podemos encontrar também a sílaba tônica. Certo, criança? E, na palavra exatidão, lembrando, quantas sílabas ela possui? Cinco sílabas. Isso mesmo. Criança, agora na palavra flexível. Na palavra flexível, a sílaba tônica está na consoante X e na vogal I. Si, flexível. Isso. Ao separá-la, nós encontramos três sílabas. Isso mesmo, criança. E na palavra xenofobia? Essa palavra, a sílaba tônica, ela está na letra B e na vogal I. Bi. E nós podemos separá-la. Ao separar as sílabas, nós encontramos cinco sílabas. Isso mesmo, criança. Agora, nós vamos realizar a atividade. Você deverá fazer o cabeçalho no caderno de língua portuguesa, o cabeçalho completo e copiar. A questão número 1. Separe as sílabas, classifique-as quanto ao número de sílabas e a tonicidade. Então, você deverá separar e classificar quanto ao número de sílabas. Certo, criança? Questão número 2. Existem 68 ou mais palavras que começam com a letra X. Nós queremos 15. Então, você deverá pesquisar e escrever 15 palavras que você irá pesquisar e copiar com capricho no caderno de caligrafia. Isso mesmo. Então, as 15 palavras deverá ser copiada, escrita no caderno de caligrafia. E não esqueça, atenção! A atividade, ela ficará disponível em PDF, caso o responsável deseje realizar a impressão dessa atividade. Certo, criança? Certo, criança, ao final da sua atividade, você deverá registrar, tirar uma foto e enviar para o administrador do grupo WhatsApp. Combinado? Então, criança, essa foi a minha aula de hoje. Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula! Legenda por Sônia Ruberti